Olá, sejam bem-vindos ao bloco de Português 3º e 4º ano do Estudo em Casa. Eu sou a professora Ana Patrícia Lima e estou aqui para te acompanhar neste bloco onde vamos trabalhar uma obra muito engraçada. E vamos trabalhar também os graus dos adjetivos. Então, a obra que vamos trabalhar chama-se A girafa que comia estrelas. Vamos ler e fazer um bocadinho de compreensão deste texto. E depois então vamos ver a flexão dos adjetivos em grau, nomeadamente o grau comparativo. Vamos estudar apenas este grau hoje. As aprendizagens essenciais deste bloco estão relacionadas com a oralidade, com a leitura e com a gramática. E o teu material que precisas para o nosso bloco e para trabalhar? Lápis, borracha, afia, folha, caderno e audicionário. Já sabes que se tiveres este material perto de ti, será muito mais fácil trabalhares e acompanhares o nosso bloco de hoje. Então, como eu vos disse logo no início, tínhamos aqui uma história muito engraçada. A girafa que comia estrelas. Ora então, esta girafa devia ser muito grande para conseguir chegar às estrelas. Será que assim era? Então, aqui temos a capa deste livro. O fundo da capa é um azul. Vê-se assim muitas pintinhas brancas, que deverão ser as estrelas, e uma girafa. Esta girafa deve ser muito alta, porque como podes observar, o seu pescoço atravessa as nuvens. Ela tem ali uma nuvem assim meio no pescoço, portanto ela era mesmo muito grande. E lá em cima temos o título, a girafa que comia estrelas, e o autor desta história, que é José Eduardo Agolusa, e o ilustrador Henrique Kayate. Portanto, temos aqui uma obra nova, que vamos conhecer aqui um bocadinho. E que temos aqui o escritor José Eduardo Agolusa. Então, este escritor é um escritor angolano. Ele nasceu a 13 de dezembro de 1960 em Angola, em Uambo, e depois veio para Portugal, onde estudou agronomia e civil cultura em Portugal, na Universidade Técnica de Lisboa, e atualmente é jornalista. Ora, ele vive um bocadinho entre Angola, Portugal e o Brasil. Portanto, é uma pessoa assim viajada. E escreveu esta história, da girafa que comia estrelas. Então, para conheceres um pouco desta história, vou-te mostrar aqui um vídeo, não é a obra toda, será apenas alguma parte, um excerto, da girafa que comia estrelas, para ficares a conhecer um pouco mais sobre esta girafa. Então, vamos assistir. A girafa que comia estrelas. As estrelas ardiam um pouco na garganta, mas eram doces e macias, e sabiam a pêssego. Ao contrário do que seria de supor, a noite não ficava mais vazia por causa disso. À medida que Olímpia comia estrelas, outras estrelas nasciam, novinhas em folha, brilhando ainda mais do que as antigas. Assim, de certa maneira, ela renovava à noite. Olímpia nunca encontrou nenhum anjo. Um dia, porém, descobriu uma galinha do mato, que fizera ninho no meio das nuvens. O ninho estava cheio de objetos brilhantes, que a galinha trouxera da terra. Três pares de óculos, oito berlindes coloridos, um colar de pérolas, um arco-íris de bolso, um olho de vidro que havia pertencido, dizia ela ao famoso pirata da perna de pau. As galinhas do mato são muito bonitas, todas pretas com pintinhas brancas, e por isso também lhe chamam galinhas pintadas. Aquela pareceu à Olímpia ainda mais bonita do que as restantes. As penas dela brilhavam com uma luz própria, como se, pelo fato de viver tão alto, tivesse adquirido um pouco do fulgor do sol. — Olha lá! — perguntou-lhe a Olímpia, admirada. — Tu és um anjo? — Não, era apenas uma galinha que gostava de viver nas nuvens. Chamava-se Dona Margarida. Não era muito inteligente, coitada, mas gostava de pensar. Pensava, pensava, e depois dizia coisas óbvias que já toda a gente sabia, como se ela mesma as tivesse inventado. Por exemplo, quem tudo quer, tudo perde. Devagar se vai ao longe. Nem tudo que reluz é o oiro. Etc. Bom, então, neste excerto, o que é que nós ficamos a conhecer? Ficamos a conhecer a girafa, que se chama Olímpia, e que ela, um dia, conhece uma galinha do mato, que decidiu fazer o seu ninho aonde? Lá bem no alto, junto das estrelas. E tinha um ninho, assim, um bocadinho particular, porque ela tinha muita coisa dentro daquele ninho. Tinha um arco-íris de bolso, um olho que ela dizia que pertencia ao perna de pau. Portanto, esta galinha tinha, assim, uns gostos, vamos dizer, um bocadinho esquisitos. E Olímpia pensou que ela fosse um anjo, mas, afinal, era apenas uma galinha do mato. E as galinhas do mato, como vimos, têm as penas todas pretas e, pois, pintinhas brancas nas suas penas, que também são conhecidas como as galinhas pintadas. Mas Olímpia achou que esta galinha era ainda mais bonita que todas as outras, porque parecia que as penas dela brilhavam muito. E ela até dizia, será que ela apanhou o brilho do sol? Bom, estiveste com atenção a este vídeo, vamos, então, agora ver aqui alguns momentos da história e fazer uma pequena interpretação. A girafa gostava de comer as estrelas do céu. Então, esta girafa também tinha, assim, uns gostos alimentares um bocadinho estranhos, não é? Se as ia comendo, como ficava o céu? Então, como é que achas que ficava o céu? Vamos ver aqui esta pequena passagem. As estrelas ardiam um pouco na garganta, mas eram doces e macias e sabiam a pêssego, ao contrário do que seria de supor. A noite não ficava mais vazia por causa disso. À medida que Olímpia comia estrelas, outras estrelas nasciam novinhas em folha, brilhando ainda mais do que as antigas. Assim, de certa maneira, ela renovava à noite. Então, aqui, neste excerto, conseguimos perceber o quê? Que o céu ficaria todo escuro, porque já não havia mais estrelas, a girafa tinha as comido todas? Ou o céu ficaria ainda mais brilhante, porque a girafa acendia uma luz para ver bem as estrelas? Ou o céu ficaria ainda mais brilhante, porque quando a girafa comia as estrelas, nasciam outras mais brilhantes? Qual é que achas que é a opção correta destas três? Qual é que tu é aquela que, naquele excerto que nós ouvimos e que agora lemos, qual será a opção mais adequada? Exato, é a última opção. Ou seja, até dizia que era como se ela renovasse à noite. Ela comia as estrelas, mas o céu não ficava escuro, porque logo outra estrela ia nascendo e ainda eram mais brilhantes, porque eram estrelas novas. Então, era quase como se a Olímpia estivesse ali a tornar o céu mais novo, com outras estrelas ainda mais brilhantes. Então, e agora? A galinha do mato fez o ninho nas nuvens. Como podes observar ali naquela imagem, o que é que nós vemos? Vemos uma girafa e uma galinha, que é aquela galinha toda preta com as pintinhas brancas, que fez o seu ninho numa nuvem. Sítio estranho também para isso fazer o ninho. Então, e qual é a característica comum a todos os objetos que ela trouxera da terra e se encontravam no ninho? Então, vamos lá rever, vamos, o que é que ela tinha no ninho, qual era a lista de coisas que esta galinha tinha trazido da terra para o seu ninho. Um dia, porém, descobriu uma galinha do mato que fizera ninho no meio das nuvens. O ninho estava cheio de objetos brilhantes que a galinha trouxera da terra. Três pares de óculos, oito berlindes coloridos, um colar de pérolas, um arco-íris de bolso, um olho de vidro que havia pertencido, dizia ela, ao famoso pirata da perna de pau. Ora, o que nós queremos saber aqui não é o que é que ela tinha no ninho, mas sim uma característica comum a todos estes objetos. Então, vê bem, que eu a seguir vou-te mostrar várias opções. Então, o ninho estava cheio de objetos brilhantes que a galinha trouxera da terra. E então, vamos lá ver, qual é que é essa característica comum? Todos os objetos que estavam no ninho pertenciam ao pirata da perna de pau? Seria esta? Todos os objetos que estavam no ninho eram brilhantes? Ou todos os objetos que estavam no ninho serviam para ver melhor? Então, destas três opções, qual é aquela? Que realmente nós conseguimos perceber que é comum a todos os objetos e que estava lá escrito. Estiveste com atenção? Então, me diz-me lá qual é que era essa opção. Muito bem, todos os objetos que estavam no ninho eram brilhantes. Portanto, esta era a característica comum a todos eles. Todos eles tinham brilho, todos eles irradiavam luz. Estou a ver que estás muito atento aqui ao nosso texto da galinha, desculpem, da girafa que comia as estrelas. E então, vamos continuar. Temos aqui esta frase que foi retirada do texto. As penas dela brilhavam com uma luz própria, como se, pelo facto de viver tão alto, tivesse adquirido um pouco de fulgor do sol. Então, a expressão sublinhada significa, esta expressão que diz um pouco de fulgor do sol, significa o quê? Um pouco de cor do sol, ou seja, que as penas da galinha tinham adquirido um pouco de cor do sol, tinham adquirido um pouco de brilho do sol, ou que um pouco de calor do sol. Não te esqueças que diz ali o quê? Que as penas brilhavam com luz própria. Então, pensa lá, destas três opções que aqui temos, qual é aquela que nos aponta para o brilho? Ou seja, como o sol que brilha imenso, as penas dela também brilhavam. Então, parecia que ela tinha um pouco do brilho do sol. Muito bem, exatamente. Estás com muita atenção e estás a participar muito bem no bloco de hoje. Então, as galinhas pintadas são muito bonitas, mas aquela parecia ainda mais bonita, o que a fez parecer ainda mais bonita aos olhos da Olímpia. Portanto, a Olímpia, a girafa, achava que esta galinha era ainda mais bonita do que todas as outras. E vamos ver porquê. Então, diz o seguinte, as galinhas do mato são muito bonitas, todas pretas, com pintinhas brancas, e por isso, também lhes chamam galinhas pintadas. Aquela pareceu a Olímpia ainda mais bonita do que as restantes. As penas dela brilhavam com uma luz própria, como se pelo facto de viver tão alto tivesse adquirido um pouco de fulgor do sol. Ou seja, significa que as penas dela brilhavam, não é? Parecia que tinham luz própria, porque como ela estava lá tão alto. E vimos anteriormente, este fulgor do sol significa o brilho do sol. Portanto, parecia que a galinha, por viver lá no alto, nas nuvens, perto do sol, tinha ganho um pouco do seu brilho. Então, e porquê que esta galinha, aos olhos da Olímpia, da girafa, ainda era mais bonita do que as outras? Então, vamos ver. Seria porque a galinha pintada era mais bonita do que as restantes, porque era preta com pintinhas brancas? Porque a galinha pintada era mais bonita do que as outras, porque era um anjo que vivia nas nuvens. Ou será que a galinha pintada era mais bonita do que as outras, porque as suas penas brilhavam como se tivessem luz própria que tinha obtido do sol? Então, destas três, pensa lá, qual é que tu achas que será? A galinha pintada era mais bonita, porque era preta com pintinhas brancas. Ora, nós vimos também que todas as galinhas, do mato, como ela diz, eram pretas com pintinhas brancas. Portanto, esta aqui, penso que não poderá ser. Galinha pintada era mais bonita do que as outras, porque era um anjo que vivia nas nuvens. Ora, será que esta galinha era um anjo? Se estiveste com atenção ao áudio, ela perguntou, quando viu a galinha, perguntou-lhe assim, tu és um anjo? E ela disse, não, eu sou uma galinha do mato que fez o seu ninho aqui nas nuvens. Então, qual será a opção correta? Que a galinha pintada era mais bonita do que as outras, porque as suas penas brilhavam como se tivesse luz própria que tinha obtido o sol. Portanto, ela, em comparação com as outras galinhas, era ainda mais bonita, porque tinha mais brilho nas suas penas. Muito bem. Portanto, é esta a última opção, a opção correta. Então, agora, vamos preencher os espaços que aqui temos neste excerto com as palavras que estão cá em baixo, ou seja, as palavras são óbvias, inteligente, inventado, sabia, pensar e galinha. Vamos falar aqui daquela parte final do áudio que ouvimos, do cheiro que ouvimos, em que ela fala um bocadinho desta galinha que tinha algumas características particulares. Aqui ficamos a saber o nome dela, não é? Portanto, a, chamava-se Dona Margarida, não era muito, pois temos aqui novamente espaço, coitada, mas gostava de espaço. Pensava, pensava e depois dizia coisas, novamente um espaço, que já toda a gente e o espaço. Como se ela mesma estivesse e temos aqui um espaço, por exemplo, quem tudo quer, tudo perde, devagar se vai ao longe, nem tudo o que reluz é o olho. Então, a, quem é que se chamava Dona Margarida? Muito bem, a galinha chamava-se Dona Margarida. Não era muito inteligente, coitada, mas, apesar de não ser muito inteligente, ela gostava de fazer o quê? Pensar, claro, e aqui temos o verbo, pensava, pensava, e depois dizia coisas que, óbvias, ou seja, coisas que já toda a gente sabia, como se ela mesmo as tivesse inventado. Por exemplo, quem tudo quer, tudo perde, devagar se vai ao longe e nem tudo o que reluz é o olho. Ora, diz-me uma coisa, se acompanhaste os nossos blocos anteriores, conheces estas frases que falámos agora, quem tudo quer, tudo perde, devagar se vai ao longe, nem tudo o que reluz é o olho. Como é que nós chamámos estes ditados, estas frases? Muito bem, os provérbios, exatamente, se acompanhaste os últimos blocos, visto que falámos aqui um bocadinho dos provérbios, vimos o seu significado, ou seja, quem tudo quer, tudo perde, significa quem quer muita coisa acaba sempre por ficar sem nada, porque perde, não consegue ficar, não consegue amelhar aquilo que realmente pretende. E devagar se vai ao longe também, devemos fazer as coisas calmamente e com tempo para que não não corram mal. Ora, então aqui o que é que nós vemos? Que a galinha Dona Margarida, que era a galinha desta história, como diz a nossa girafa, ela não era assim muito inteligente, não é? Porquê? Porque ela pensava, pensava e depois lá está, aquilo que ela dizia eram coisas que todo o mundo sabia que eram comuns, à sabedoria de todas as pessoas, como estes ditados populares, não é? Estes provérbios, que no fundo é uma sabedoria popular também. E então, chegamos aqui ao fim da nossa galinha, da nossa girafa, desculpem, estou aqui a trocar os animais, a girafa que comia estrelas e que eram estrelas que tinham um sabor a pêssego e que eram macias, como ela dizia, que achava que não iam ser assim tão doces e tão macias, mas afinal, as estrelas até eram saborosas e fáceis de mastigar. Ora, então, ela conheceu a tal galinha, a dona Margarida, que decidiu ir fazer um ninho aonde? Lá no alto, nas nuvens. Estava sossegada, possivelmente estava tranquila e tinha o solinho, ou seja, ela conseguia, tinha as penas tão brilhantes que parecia que tinha sido por causa do sol, por causa do brilho do sol. Então, nós temos vindo aqui a falar de algumas palavras que mostram, que caracterizam a galinha, que caracterizam as estrelas, que caracterizaram a noite. Por exemplo, a noite era escura, as estrelas eram macias e a galinha, como vimos há pouco, era pouco inteligente, mas muito bonita aos olhos de Olívia. Então, estas palavras, que já deves conhecer, que atribuem características às pessoas, ou às personagens, ou aos objetos, são os adjetivos. E hoje vamos então ver aqui o grau comparativo. Então, neste xerto, as estrelas ardiam um pouco na garganta, mas eram doces e macias e sabiam a pêssego. Ao contrário do que seria de supor, a noite não ficava mais vazia por causa disso. À medida que Olímpia comia as estrelas, outras estrelas nasciam novas em folha, ainda mais brilhantes do que as antigas. Então, o que é que nós temos aqui? Temos as palavras doces, macias, vazia e novas e brilhantes destacadas. E como eu vos disse ainda agora, estas palavras estão a caracterizar, a atribuir qualidades aos nomes, não é? Doces e macias falam das estrelas, a noite que não ficava vazia, novamente as estrelas que nasciam brilhantes e que eram novas. Então, temos aqui os adjetivos. Doces, macias, estão e novas no grau normal, ou seja, não estão em grau nenhum. Depois, temos que, lá está, adjetivos, que servem para quê? Atribuir qualidades. A quem? Aos nomes que queremos realçar. Lá está, como eu vos disse, aos objetos, às pessoas, nós quando queremos caracterizar, quando queremos dizer como é que é alguém, utilizamos estes adjetivos. Também, num dos blogs onde falámos da menina do mar, fizemos a caracterização da raia e da menina do mar, utilizando o quê? Adjetivos. Portanto, os adjetivos servem para caracterizar, para atribuir qualidades aos nomes. Então, vamos aqui observar agora estas frases e vamos relacioná-las com os nomes. O ninho estava cheio de objetos brilhantes que a galinha trouxera de terra. Então, a palavra objeto está destacada. É o nome. Como é que eram esses objetos? Eram brilhantes. Lá está, a palavra brilhantes está a atribuir uma qualidade a estes objetos. Porque eu podia dizer que o ninho estava cheio de objetos, mas, dizendo que eles são brilhantes, eu estou a realçar uma qualidade deste nome. A Dona Margarida, que é a galinha, pareceu a Olímpia ainda mais bonita do que as restantes. Ora, aqui, Dona Margarida é o nome e o adjetivo é brilhante, desculpem, é bonita. Porquê? Porque é uma qualidade de Dona Margarida, ou seja, esta galinha, para a Olímpia, era mais bonita do que as outras. E lá está, o bonita está a realçar uma qualidade da galinha, da Dona Margarida. as galinhas do mato são todas pretas, com pitinhas brancas. Então, aqui, o que é que nós temos? Temos os nomes galinhas do mato e pintinhas e temos os adjetivos pretas e brancas. Ora, pretas está a atribuir uma qualidade das galinhas do mato e as brancas está-se a referir às pintinhas, está a dizer que as pintinhas eram brancas. Portanto, lá está, novamente, como conseguimos ver aqui, os adjetivos servem para atribuir qualidades, para realçar as qualidades desses nomes. É isso. Podemos concluir que os adjetivos qualificativos são palavras que variam em género e em número. Também, porque se reparares, objetos brilhantes estão no masculino plural e o adjetivo também está no masculino plural. Assim como Dona Margarida está no feminino singular, Bonita também tem que estar no feminino e no singular. Portanto, os adjetivos são palavras que concordam em género masculino e feminino e em número singular e plural com o nome que estão a acompanhar, ou seja, com o nome que estão a realçar. Como as galinhas do mato também está no feminino plural e pretas também está no feminino plural. Então, agora, vamos aqui fazer comparações. Vamos olhar para esta frase. Dona Margarida para ser ainda mais bonita do que as restantes. Então, nesta frase, aqui, o mais e o do que, qual é a comparação que esta ideia dá? Temos o mais, o mais significa o quê? Que é superior, igual ou inferior? O que é que tu achas? Mais do que? Muito bem, é de superioridade. Então, por isso, estamos perante o grau comparativo de superioridade, ou seja, o mais indica que ela era em relação às outras, comparando, estamos aqui a fazer uma comparação da Dona Margarida, que é aquela galinha que a Olímpia conheceu e as outras galinhas do mato, a Dona Margarida era mais, portanto, o mais indica superior a qualquer coisa, superioridade e, por isso, é o grau comparativo de superioridade. Lá está, porque estamos a fazer uma comparação e a ideia é de ser superior a. Depois temos a seguinte frase. As penas da galinha pintada eram tão brilhantes como o sol. Então, e nesta frase, o tão e o como dá-nos uma ideia de quê? Será de superioridade, de igualdade ou de inferioridade? Então, ela diz que eram tão como. Portanto, aqui estamos a indicar, estamos a fazer uma comparação na mesma, mas indicando uma relação de semelhança, não é que elas são parecidas. Então, será o quê? Diz-me lá que eu estou a ouvir qualquer coisa de igualdade. Exatamente. E como estamos a fazer uma comparação, então, podemos dizer que este adjetivo que é brilhante, está em que grau? Está no grau comparativo de igualdade, ou seja, o brilho das penas da galinha pintada, eram iguais ao brilho do sol. Muito bem. Espero que estejas a acompanhar e que eu não esteja a falar assim muito rápido e que consigas acompanhar aqui o raciocínio dos graus dos adjetivos. Vamos então ver mais um grau do grau comparativo. Já vimos o de superioridade, o de igualdade. vamos agora ver outra frase. Aqui está. Algumas estrelas eram menos doces do que outras. Lá está. Umas eram assim um bocadinho mais acentas. Então, e aqui? Nesta frase, o menos do que, portanto, estamos a comparar, menos do que, esta comparação dá-nos a ideia de que? Será de superioridade, será de igualdade ou será de inferioridade? Ora, pensa lá. Menos do que? O menos não é superior nem será igual. Então, será o quê? Será de inferioridade. Se estamos a fazer uma comparação, lá estamos a comparar umas estrelas com as outras, estamos perante um grau o quê? Um grau comparativo de inferioridade. Exatamente. Então, temos aqui que o grau comparativo é quando estamos sempre a fazer comparações em relação a dois objetos, por exemplo, que podem ter características semelhantes, mas se tiver mais dá-nos uma ideia de superioridade, se tiver tão como de igualdade, são semelhantes e o menos que dá-nos o grau comparativo de inferioridade. Dúvidas quanto aos graus dos adjetivos ou grau comparativo a outros? Eu acho que não, porque esta matéria é muito fácil e se estiveste atento ao nosso bloco, acho que conseguiste perceber bem qual é a ideia, é isto que é importante, é olhares para as frases e tentares perceber qual é a ideia que aquele adjetivo ou que aquele grau do adjetivo te está a querer transmitir. Se for mais do que, lá estará, é um grau de superioridade. Se for menos do que, inferioridade e o tão como será de igualdade, porque há uma relação de semelhança. Então hoje, lá está, falámos na flexão dos adjetivos, falámos também na história da girafa que comia estrelas, mas para vos mostrar aqui um bocadinho depois dos adjetivos, porque caracterizamos as estrelas, caracterizamos a galinha e a ideia era passarmos depois aqui para os graus dos adjetivos. Vimos que os adjetivos caracterizam, qualificam pessoas, nomes, realçam os nomes, características desses nomes, podem reflexionar no número, singular e plural, em género masculino e feminino, o grau, falámos no grau normal e no grau comparativo de superioridade, de igualdade e inferioridade. Bom, espero que tenhas gostado do nosso blog, tenhas gostado de conhecer Olímpia e a Dona Margarida e que não tenhas dúvidas acerca dos graus dos adjetivos. Até à próxima e fica bem!